que vão fazer corpo a corpo com os deputados para tentar barrar o aumento de impostos no Estado. Enquanto aqui a discussão avança, em outros estados o tema começa a perder fôlego. Empresários e integrantes de entidades paranaenses planejam conversar diretamente com os parlamentares até a próxima segunda-feira, dia 11. O projeto do governo, que prevê ampliação de 0,5% no ICMS paranaense, estava pautado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia na tarde de ontem. Mas um pedido de vistas da bancada de oposição adiou a votação. Com isso, os representantes do setor produtivo ganharam alguns dias para convencer os deputados a votarem contra o aumento do imposto no Paraná. Uma das alegações do Executivo Estadual para ampliar a cobrança do ICMS era que outros estados das regiões Sul e Sudeste também promovessem a mudança do índice. Mas governadores de São Paulo e do Mato Grosso do Sul já informaram que desistiram da ideia, voltaram atrás depois da pressão. E no Rio Grande do Sul, os deputados já demonstram que vão barrar a intenção de Eduardo Leite de subir a alíquota do tributo. Fernando Moraes, presidente da FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná, afirmou que a estratégia do grupo é impedir que o projeto do governo avance na Assembleia. Vamos acompanhar. Ganhamos aí uma semana de prazo que vai ser colocada na segunda-feira que vem e a gente está fazendo aí corpo a corpo com os deputados ali da CCJ e também com o próprio governo a tentar mostrar para ele que não é viável subir o ICMS nesse momento e que os outros estados estão segurando. A gente já teve notícia aí que São Paulo não vai pôr em pauta, Mato Grosso do Sul também não vai colocar. Santa Catarina já tinha sinalizado que não iria colocar em pauta e agora a gente também tem uma prévia lá no Rio Grande do Sul que na Assembleia provavelmente não vai passar. Tem mais deputados não querendo deixar subir os impostos. Então a gente precisa entender aí que se nós, só nós, aumentarmos esses impostos vai ficar o Paraná muito mais sem competitividade ainda. Guilherme Hachmi, coordenador do Conselho Temático de Assuntos Tributários da FIEP, reforçou o discurso contrário ao aumento do ICMS. Ele ressaltou que as justificativas apresentadas pelo governo para alterar a alíquota não se sustentam. Entendemos que essas justificativas não se sustentam. Em primeiro lugar, em relação à alteração legislativa ocorrida em 2022, nós entendemos que o Estado do Paraná já tomou as devidas medidas compensatórias. O governo aumentou a alíquota de ICMS desde março de 2023, passou de 18% para 19%, fazendo com que o Paraná, inclusive, tivesse a maior alíquota entre as regiões sul e sudeste. Em relação à reforma tributária, da mesma maneira, o próprio relator da reforma na Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro, já anunciou que está avaliando a supressão do perigo entre 2024 e 2028 do texto, exatamente para que os Estados não utilizem isso como justificativa para aumentar os impostos. Portanto, o que nós gostaríamos que o governo fizesse é que ouvisse o setor produtivo. O Paraná tem perdido competitividade para os outros Estados, exatamente por ter a alíquota mais alta, que aguardássemos como os outros Estados têm feito. Olha, na tarde de ontem, o governo do Estado anunciou que está estudando retirar cerca de 7.500 itens do sistema de substituição tributária. A mudança evitaria o pagamento antecipado do ICMS pela indústria, o que compromete o caixa das empresas. Conforme o executivo, está sendo avaliada a possibilidade de alteração do regime de produtos de papelaria, materiais de limpeza, artefatos domésticos de plástico e produtos farmacêuticos. Entretanto, o setor produtivo acredita que o anúncio feito pelo governo se trata apenas de uma medida compensatória, já que pretende aumentar a alíquota modal do ICMS em 0,5%. A alíquota modal é a que serve de referência. Você vai tirar uma coisa ou outra, mas o cerne da questão vai ser a tarifa de 19,5%. Hoje é 19, vai aumentar 0,5%. Portanto, se o governo conseguir, é claro, aprovar esse projeto lá na Assembleia. É importante trazer aqui os fatos. Vamos lá. O setor produtivo está reclamando muito e com razão. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto nesse país. E a discussão é nacional? É. Então, vamos olhar aqui para os nossos vizinhos. O Tarcísio, de Freitas, lá em São Paulo, tentou pautar a discussão. Tentou. Aí, não resistiu à pressão dos próprios deputados da base dele e também do setor produtivo. Falaram não. Chega de impostos. O Riddell, lá no Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Ventilou na imprensa, falou que ia apresentar. Acabou nem apresentando na Assembleia. Já falou que vai recuar. O governador de Santa Catarina nem cogitou a ideia. Quando começou lá as conversas entre os governadores do Sul e do Sudeste, ele já falou. Em Santa Catarina, não. O governador do Rio Grande do Sul está bancando e está apanhando na Assembleia. Ele está ali se mostrando duro nesta questão, mas já começa ali a ver a base abandoná-lo nesse quesito. E no Paraná, o governador tem enfrentado resistência. Houve uma reunião na segunda-feira de manhã. O governador chamou os deputados ao Palácio Iguaçu e a recepção não foi boa da ideia por parte dos deputados. O governador foi avisado. Temos dificuldades sobre esse tema. Até por isso, foi ali construída essa alternativa desta semana para ver se o governo consegue ali, pelo menos, apresentar alterações na proposta para que os deputados analisem em plenário. O governo já sabe que vai ter vida difícil nesse quesito. Até porque o argumento principal, que é um argumento questionável, é o seguinte. É que é um aumento ali de segurança. É um aumento preventivo. A gente já falou aqui, né? Existe o habeas corpus preventivo, existe o mandato de segurança preventivo e agora tem o aumento de impostos preventivos. A gente vai aumentar agora, mas entendam. É porque lá na frente, se a reforma tributária for aprovada como veio do Senado, o que a gente não sabe se acontecerá, vai ser uma média ali dos últimos anos de reconhecimento do ICMS para calcular o quanto o Estado vai receber do novo imposto. E para se adiantar a isso, nós vamos já querer aumentar a nossa média, ou seja, a gente nem sabe se isso vai acontecer ainda, mas já querem cobrar agora. Não dá. O ICMS é o imposto que está praticamente em tudo. Praticamente todo produto que você compra tem ali o ICMS embutido. Empresário não paga imposto. Empresário repassa impostos. Ele vai acrescentar isso ao preço final e lá na ponta todo mundo vai pagar. Então essa não é uma discussão do mundo empresarial, é uma discussão que afeta a todos, é uma discussão que precisa ser travada na Assembleia. E os deputados ali já avisaram o governo que vão discutir muito a fundo isso. Por mais que o tempo seja curto, que seja ali adotado o famoso regime de urgência, que as coisas são aprovadas mais rapidamente, os deputados já pediram uma semana pelo menos. E vários deputados importantes para o governo já começam a construir ali uma alternativa e dar alertas ali para o Palácio Iguaçu. Olha, vamos conversar mais de perto, vamos conversar sobre isso, porque não vai ser fácil assim a gente explicar para a nossa população, para os nossos eleitores. Ano que vem tem eleição municipal, os deputados dependem dos vereadores, dependem dos prefeitos. Como é que a gente vai explicar para as pessoas que a gente aumentou o imposto? Já aumentou esse semestre ano passado, vai aumentar esse ano de novo e aí com esse argumento que é um aumento ali preventivo. As pessoas estão cansadas de pagar tanto imposto nesse país. Agora 4 horas 24 minutos. Vamos lá para o oeste do estado? Essa história chega a ser surreal. A briga entre o prefeito...